Olá pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas. Eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, é um vídeo curto, mas com informações muito importantes. Aqui nesse vídeo eu vou falar mais uma relação de candidatos encaminhados. E essa relação nominal que eu vou falar aqui agora, os candidatos estão sendo encaminhados para fazer a entrevista direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Esse encaminhamento, nós do Gerando Vidas, estaremos enviando para esses nomes, para esses candidatos, essas pessoas, por e-mail entre amanhã, dia 29 de julho, a partir das 5 horas da tarde, podendo ser enviado no sábado, no domingo, no máximo até segunda-feira, dia 1º de agosto, também a partir das 5 horas da tarde. Então, entre esses dias de sexta a segunda, você vai dar uma olhada, você que tiver o nome aqui falado, você vai dar uma olhada lá no seu e-mail, sempre na sua caixa de entrada, se não estiver, dá uma olhada na caixa de spam. Se tiver algum problema, corre lá no Messenger, em nossa página no Facebook, que é arroba sou comunidade gerando vidas, e manda lá uma mensagem através do Messenger, que aí a gente vai verificar o que aconteceu. No encaminhamento, pessoal, terão todas as informações de como será a sua entrevista, será presencial. Então, terá lá para que empresa contratante você está sendo enviado, encaminhado, para que oportunidade está sendo encaminhado, qual o local, o horário, a data, qual profissional de recursos humanos vai te recepcionar e vai realizar a sua entrevista, e que documentos você deve levar, tá bom? Então, isso é muito importante. Bom, então vamos lá. Relação dos candidatos encaminhados. Neiva Freitas, Fernanda Cristina Diniz, Natiele Ferreira de Souza, Tatiane Cristina da Silva Cordeiro, Luana de Castro Francisco, Luiz Cláudio Mastrange, Raiane Cristina Oliveira Marinho, José Domingos Ribeiro, Raílson Antônio Lopes Souza, Maxwell Pinheiro Gonçalves, Ricardo Luiz de Aguiar Lopes, Camille Oliveira da Silva, Lourdes Alves Laete, Aline Andrade da Silva, Josimar Siqueira de Oliveira. Então, essa é a relação dos candidatos encaminhados, as orientações, nós já demos, fique atento, lembrando que hoje também estamos publicando lá novas oportunidades para trabalho, e também as vagas que estão sendo publicadas hoje, os candidatos selecionados serão encaminhados direto para entrevista com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Ok, pessoal? Que Deus abençoe, até a próxima.